Deputado Cira, a tua exigência nem a apresentação, plano de recuperação econômico, o seu governo e a Parlamento Nacional, terça semana nem. Deputada bancada CNRT, Maria Fernanda Leira Teten, pagamento e subsídio para a família agregado, reclamante no cancelado Cira e a implementação política sexta básica, tem que lá no halamos pagamento para o idoso Cira. Senhora Ministra, Vice-Ministra, tem que pagamento para a terceira idade de dilina maioria sedóximo. Tem que passar, ouçam leia, houve uma exceção no regime do adecimal para esta finalidade. Segundo, será que pagamento reclamações para o Macain 200 dólares mais 100 dólares em junho, que tu ir para o governo União e o Raul Atena é cancelado, ou trocar o subsídio sexta básica? Deputado bancada Cundo, Luís Roberto, suzeriba governo, o Moloca tu implementa o programa sexta básica, tem que resolver o lucro subsídio para a família agregado no reclamante Cira, na BC do Cisimo, subsídio do Larato Serua. Vice-Ministra da Solidariedade Social na Inclusão, Signe Sandrawati Verdeal clarifica pagamento para o idoso Cira. O governo se realiza e a fulano, no pagamento para a família agregada o Cira, se realiza e a semana ou em fulano, né? O terceiro idoso Cira, a terceira idade, está plano para o fulano, no pagamento reclamação Cira, na semana ou em, está seluona, lista está tacaona. Do herdado, o sucesso do governo, a família agregada no BC do Cira, tem que pagar o pagamento para o motocrismo, na sua receita, na lista, Rihon Sandrawati Sintolo, devolve-lhe a falha para o Ministério da Administração Estatal, Rodihalo, reverificação. Celestina Teles, Elugaio, Dímen.